Como fazer copy rapidamente? Existem dois caminhos para isso. O primeiro caminho é a prática. Isso não tem como fugir. Então, se você vai ter mais prática, se você escreve todo dia, com o tempo você vai ser muito rápido. Isso em qualquer coisa, né? É igual um tatuador. Às vezes um tatuador que é mais experiente consegue fazer muito mais rápido e com qualidade do que um inexperiente. Ou então a pessoa que é um programador consegue às vezes achar o erro, consegue saber das coisas muito mais rapidamente do que o iniciante. Por quê? Por causa da prática. O segundo ponto é você ter swipe files, templates de copy. Isso vai te ajudar a escrever muito mais rapidamente. Mesmo que às vezes você não use swipe file inteiro, só de você ler o modelo, só de você ver um pouco ali as estruturas, aquilo pode dar uma oxigenada no seu cérebro e facilitar para pelo menos você quebrar aqueles momentos que você tem um bloqueio criativo. Então use modelos e estruturas prontas às vezes para conseguir escrever mais rapidamente e mantendo a qualidade da sua cópia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.